Olá outra vez! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer, outra vez, um vídeo da minha primeira vez. E se gostaram do vídeo anterior das sobrancelhas falsas, espero que continuem a gostar desta série que eu inventei para mim mesma. Não se esqueçam de subscrever, gostar e partilhar se importarem. E também digam-me o que é que gostavam que eu fizesse na minha primeira vez. Porque há tanta coisa por aí para experimentar que uma pessoa nunca sabe. E mais. O que é que eu tinha para vos dizer mais? Ah, vou deixar o link cá em baixo, etc. Para quem não viu, para quem já descobriu este, etc, etc, etc. E essa porra toda que toda a gente diz. E vamos começar. Hoje... Oh! Estou toda suja. A minha camisa lá por cima é branca. Oh, que merda! Enfim. O de hoje vai ser a minha primeira vez a preencher sobrancelhas. Eu acho que não preciso, mas pronto. E vou utilizar esta amostra, como deram, da Benefit, que é o novo lápis de preencher sobrancelhas deles. Chama-se Goof Proof Brow Pencil. E ele é um castanho escuro. Não sei como é que isto vai sair. Mas vamos ver. E vamos começar. Quer dizer, não vamos começar porque eu preciso de uma coisa que não tenho aqui. Peraí. Precisava destas duas coisinhas e de um bocadinho de água porque estou a morrer de sede. Está bem calor aqui. Ok, pá. Então... Vamos lá ver. Não consigo aumentar-vos, não. Vou pentear as minhas sobrancelhas. Não é? Acho que é assim que se faz. Vou pô-las todas para cima. E agora isto é retrátil, estão a ver? Desapareceu, voltou. Ok. E vou... Ai, eu nem sei por onde é que é de começar. E vou com o lápis nesta direção fazer uma linha por baixo. para criar a curvatura. Para criar a curvatura. E agora... Pronto. Isto é... É uma merda. Já está. Ó, já começou. Que porra, pá. Começar a começar a pintar, mas assim... Tipo... Para cima, né? Acho eu. Acho eu. Acho eu. Eu estou-me a passar, pá. Para cima... Que é no sentido dos meus pelos. E agora vou pintar... Ó, pá. Isto. Já tenho uma sobrancelha maior. Ó, que merda. Ó, pá esta porra. Também cá o que isto fazer em frente ao telemóvel não deve dar muito jeito. Não. Não, senhores. Eu não vou sair para a rua com estas sobrancelhas. Nem sonhei. Já não tenho catanete. Está-se-me a acabar os recursos. Ah, eu sei. Ora bem. Vou tocar aqui a burrada toda. Só com os peitos, senão não dá. Então, vá. É aqui a curva. Que já está a sair a mais do que aquilo que eu vi outra vez. E agora... Pôs meus pelos para baixo. E fazer o delineado... Por cima. E agora vou pintar... Por dentro. Está uma cagada. Pensei lá o quê. Mas pronto. Vou voltar a ajeitá-las. Com o meu sal de bilhas, que é o meu cotanete. Vou ajeitar a burrada que fiz. E agora devia-te fazer aqui qualquer coisa para eu terminar com uma sombra. Estão a ver? Ana sai assim parruda. Não me parece. As minhas sobrancelhas já são grandes o suficiente. E farfalhudas o suficiente. Eu não consigo andar com elas pintadas. Faz-me confusão. Já agora eu vou inventar, né? Já agora eu vou inventar, né? Já agora eu vou inventar, né? Estão-me a cagar toda. Isto não dá para a minha pessoa... Enfim... Eu não posso. Eu não consigo sair assim. Oh gente. Isto não dá. Olha para isso. Há uma vez eu saia assim para a rua. Prefiro não ter quase nada nestas brancelhas. Agora estou a fazer mal. Estava assim mais ou menos simétrico. É pá, isto não é para mim. Peço imensas desculpas a quem usa, quem precisa. Graças a Deus eu não preciso. Não me levei a mal. Mas eu tenho muitos pelos. Já tenho pelos suficientes. Não preciso de mais. Parece que eu não faço as brancelhas há meses. Tipo. É que aqui no espelho. Até fica. Não. Eu vou tirar isto para cima. O meu abraço se me vir vai me matar. Enfim. Espero que tenham gostado. Ponto número 1. Achem uma cor que seja a vossa. Que eu não sei se isto é a minha cor. Estou tão esquisita. Nossa senhora. Não me pareceu. Ponto número 2. Treinei antes de sair de casa. Porque eu já vi gente a sair assim. E talvez ainda pior. Desculpem o barulho. Para eu ser sincera. E não convém. Já vi muita gente a sair assim para a rua. Aqui é moda. Aqui é moda. Não ter as sobrancelhas. As pesteinas feitas como deve de ser. Que é. Quanto mais estranhas. Retas. E pretas elas tiverem. É porque está bom. Está no ponto. Isto não dá para a minha visão. Não parece. Isto está uma coisa estranha. Que é que. Parece a Cruella de Vil com estas sobrancelhas. Isto não dá para a minha visão. Enfim. Espero que tenham gostado. Eu vou tirar isto da cabeça na tarda. Só tirar. Estou a tentar tirar a mancha que fiz aqui. De base ou de sombra. O que é que é isto. E já não sei. Vou entrar em parafuso. Vemos no próximo vídeo. Tchau.